Na aula de hoje nós vamos aprender a como criar um modelo, um layout aqui no SketchUp. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Após essa dica, é proibido se inscrever aqui no canal, hein? Então, vamos lá? Eu deixei algumas medidas aqui do carimbo também. Nós vamos criar, então, a prancha de detalhamento técnico na folha A4 e também o carimbo aqui nesta aula de hoje. Então, vamos lá? Ah, onde que eu vou conseguir encontrar este formato? Nós vamos vir aqui. Layout. Aparece essa mensagem, pode fechar. E aqui nós temos modelos padrão, as folhas que têm padronizadas. E nós temos aqui meus modelos que eu vou ensinar depois como que salva essa prancha. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui uma folha A4. Aqui eu vou colocar as margens. Nós vamos vir em arquivo, configurar documento, papel. Então, aqui você pode escolher outros tipos de folha. Por mais que você pegue o A4, você pode mudar. Você pode mudar aqui no modo paisagem também, caso haja interesse. E aqui você clica em margem. A margem e colocar para imprimir no papel. Se você observar aqui, ela já está na folha. Então, clica em imprimir na hora que você for fazer o PDF, a impressão, para ela sair na folha. E aqui você muda a cor. Está preto. E aqui ela apareceu a margem na folha. E agora, o que você vai fazer? Colocar as medidas de acordo com a norma NBR, que é 25 milímetro à esquerda, 7 à direita, 7 acima e 7 abaixo. Resolução, pode deixar a média mesmo. E aí você fecha. Então, você tem aqui já o seu modelo. E agora, o que nós vamos criar? Nós vamos criar o carimbo. O carimbo tem a especificação de 178 milímetros. E é o que nós vamos fazer agora. Pode desenhar com a linha ou você pode pegar o retângulo. Eu costumo utilizar em torno de 10 milímetros, de uma linha para a outra. Você pode utilizar aqui a ferramenta dimensões. Vai clicar de um ponto a outro. Você vai determinar aí a medida. Perceba que a medida que eu estou trabalhando aqui, ela está em metros. Então, para que eu possa passar em milímetros, vai ficar muito mais fácil, porque é uma medida muito precisa. Eu preciso vir aonde? Eu preciso vir estilo da dimensão. Clico aqui em estilo da dimensão. Desço a barrinha. E aqui, perceba que está em metros. Vou colocar em milímetros. E a precisão de 1. E agora vai ficar muito mais fácil a compreensão. Opa, agora está em milímetros. Correto? Eu vou deixar aqui com 40 milímetros. 40 milímetros. Essa é a nossa referência. Então, a partir desse ponto, já traço uma linha aqui. Perceba que ela pode ficar em qualquer direção. E para você deixá-la paralela, ela vai criar aí um pontilhado vermelho. Fechou essa linha. Apenas uma referência. Então, se a gente parar e analisar aqui, a linha não foi até a margem. Como que eu faço para ela ir? Às vezes, se você clicar ela aqui, ela não para. Então, você tem que aumentar ela um pouco mais. Dando uma olhada aqui do outro lado também. Aqui está passando um pouquinho, mas vamos resolver esse problema agora. Como que nós vamos resolver? Você vem aqui nessa faca. Perceba que tem uma faca aqui. Você vem bem nesse ponto da linha. Dá o zoom aí o máximo que você conseguir. Aqui é o seu ponto de corte. Você dá um clique com o botão esquerdo. Agora, seleciona a linha com a seleção. E você tem a linha na margem. Bem na margem da sua folha. Você vai fazer o mesmo do outro lado. Antes de fazer as cópias. E agora, vamos criar as cópias. Que cópia? Cópia dessa linha aqui. Clica no seleção. Seleciona. Aperte Ctrl. E agora, você vem até onde? Até essa referência nossa. Que é os 10 milímetros. Fazendo a comparação. 10 milímetros. E assim sucessivamente. Ok? Você clica aqui. 10 milímetros. Depois, somente você apaga essas dimensões aí. Sem problema. 10 milímetros. Vai fazendo, então, Ctrl. Com o Ctrl pressionado. Com o Ctrl pressionado. E aqui, 10 milímetros também. Muito bem. Então, agora, seleciona e delete essas informações. Ou essas medidas aí. Para não ficarem totalmente na poluição visual. E agora, aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou criar a parte da logo. A parte da logo aqui, eu vou deixar com 50. E agora, agora eu vou pegar a linha. Vou puxar ela até a margem. Como que eu sei que está perpendicular. Tem um eixo pontilhado verde. Dê o zoom máximo que você conseguir. Não se preocupe se ela ficar passando. Porque aí você pode cortar na faca. E aqui, deixa só confirmando. Ela está na margem. O limite é a margem. E agora, essas linhas que ficaram passando aqui. Que é o lugar da nossa logo. Clique com a setinha. Que é o modo seleção. E puxe ela até o limite. No caso, o limite da linha. Muito bem. Ótimo. Estão todas na linha. Na linha fica muito mais fácil de trabalhar. Ela realmente fixa. Agora, aqui na margem, nem sempre ela fica. Agora, nós vamos colocar aqui as informações. Como nome, projeto, escala. Entre outros dados. Inclusive, dados automáticos. Como páginas automáticas. É data automática também. Que aí você pode abrir o seu projeto. A qualquer momento. E ele vai sempre atualizando. Sem que você precise atualizar. Bem. Então, vamos lá. Como que nós vamos colocar aqui um texto? Nós vamos vir aqui nesta ferramenta. E eu vou vir bem nessa linha. E vou colocar aqui. Nome ou desenhista. Editoriais. Passar. Ótimo. Posso mudar a fonte? Posso. Onde que eu vou mudar a fonte? Aqui no estilo de texto. Você seleciona. Estilo de texto. E aqui no estilo de texto. Você pode colocar qualquer outra fonte de interesse. Posso colocá-lo em negrito? Posso. Como você pode colocar itálico? Enfim. Você pode alterar aí essas informações. Deixar somente a primeira parte em negrito. Sem problema algum. Ah, e o tamanho? O tamanho você altera aqui. Pode alterar nessa região do tamanho. Questão do centralizado. Enfim. Você pode alterar aqui também. Ok. E para fazer a cópia para os demais? É simples. Primeiramente, vamos padronizar aqui. Dê o zoom. Pegue o modo seleção. Que é o setinha. Traga até a margem aqui. Muito bem. Ok. O que eu vou fazer agora? Control. Vou puxar para baixo. E aqui eu vou alterar essa informação. Dá dois cliques. Você vai entrar no modo do texto. Quando você dá dois cliques. E aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui projeto. Que é o projeto que você está trabalhando. Residência. Exemplo. Outra informação que você pode colocar aqui. Control. Pressionado. Esse é o concursor. Dois cliques. Aqui você vai colocar a escala. E a escala do projeto. Vou deixar 100 por enquanto. Você pode colocar a qualquer momento. Você vem e coloca 1 para 100. Ok. Sem problema algum. Você pode colocar textos aqui no projeto também. Que vai ser um tema de uma próxima aula. Bem. E agora? Agora nós vamos colocar outra informação. Que outra informação que é? A outra informação é basicamente com relação a data e as páginas. Vamos medir aqui. Vamos pegar lá a nossa trena. E nós vamos medir. Vamos deixar aqui com 64. 64 é o meio. E vamos dividir ao meio aqui. Esse espaço que nós temos. Aqui então nós vamos colocar. Vou dar um control C e control V também. Sem problema algum. Nós vamos colocar a data. Quando você clica no texto. O que acontece? Ele dá uma modificada. Ele sai do lugar. Mas depois ele volta. Aqui nós vamos deixar um texto qualquer. Vamos deixar aqui um texto automático. Então vocês podem digitar. Tanto letras como números. Sem problema algum. E agora o que nós vamos fazer? Copiar esse texto. Control C e control V. Você vai puxar o seu texto. Como que eu sei que está alinhado com o texto à esquerda? Basicamente ele vai criar uma linha vermelha. Essa linha vermelha refere-se ao alinhamento com o texto anterior. No caso no texto do lado. E aqui nós vamos colocar página. E a página também. O que nós vamos fazer? Nós vamos deixar um texto aleatório. O texto aqui. Precisa colocar esse texto? Sim. Perceba que ele veio para baixo? Não tem problema. Você clica aqui. E arrasta. Depois que você saiu fora. Olha só. Depois que você saiu fora. Dê um clique. Apenas. Você clica aqui. Como se você estivesse aumentando. Ou redimensionando o seu quadro. E agora? Agora nós vamos colocar a nossa logo. Vou apagar aqui. Nós vamos colocar a nossa logo. Que logo que é essa? Então nós vamos lá em arquivo. Inserir. E vamos buscar a nossa logo. Ela veio para cá. Então você vai diminuir ela. De acordo com a proporção do seu quadro. Aqui você vai simplesmente deixar ela no tamanho desejado. Ah, mas ficou muito grande. Ficou muito pequeno. Aí depois você pode vir ajustando esse quadro aqui. Trazer essa ferramenta mais para cá. Essa linha. Sem problema algum. Você consegue ir ajustando isso tranquilamente. Bom. Essa é a primeira parte. A segunda parte. Que compete as quantidades de folhas. Que o seu projeto pode ter. O seu projeto pode ter N folhas. E N páginas. E você não precisa. Todo momento. Ter que criar outra. Fazer outro modelo. Abrir outra página. Não se preocupe com isso. O que você vai fazer? Você clica nesse mais aqui. A partir do momento que você clicar nesse mais. Essas setinhas serão habilitadas. Olha só. Já passou para a próxima página. Página 3 agora. Mais um página 4. Mais um página 5. Mas não veio carimbo. Que coisa. Não veio carimbo. Então volta lá. Vamos voltar. Venho na setinha aqui. Vamos lá na primeira página. O que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar tudo. Para que todas essas informações aqui. Elas vão para as páginas seguintes. Então você vai selecionar todas as linhas. Não somente as linhas. Como também o texto. Essa daqui não precisa. Porque é a margem. Então eu selecionei todas as linhas. Agora eu vou selecionar os textos. Clicando com o shift pressionado. E você vai selecionando com o botão esquerdo do mouse. Aí você vem aqui. Botão direito. E você clica aqui. Mover para a camada. Aí você clica aqui. Em cada página. Ou seja. Essa informação terá em cada página. Vamos ver se ela está na página 2. Opa. Está na página 2. Na página 3. Na página 4. E na página 5. Ótimo. Só que o que está faltando aqui? Está faltando essa informação. Data. Perceba a data aqui. E a página. Vamos deixar essas informações automáticas. Como que ficam essas informações automáticas? Você vai clicar aqui na data. Dá dois cliques. Você vai selecionar apenas esse texto. Pode ser um texto qualquer. Desde que seja um texto que vocês inseriram. Você vem aqui. Texto. Inserir texto automático. E no caso. Você vai vir na data. Pode ser a data atual? Pode. A data de alteração. Data de criação. Data de publicação. Vou deixar a data atual. Clico em data atual. Ele vai ficar assim. Fica tranquilo. Quando você clicar aqui fora. Dá um clique. Ele já vai colocar a data. Que é a data de hoje. Que é maio. Dia 11 de 2021. E na página? Nós vamos trabalhar a página aqui. A mesma coisa. Seleciona apenas o texto. Vamos lá em texto. Inserir texto automático. E agora. Nós vamos colocar aqui. Número de página. Ou número da página. Você vai. Basicamente. Clica aqui fora. Ele colocou página 1. Vamos aqui na página 2. Olha só. Automaticamente. Já inseriu a página 2. A página 3. A página 5. E realmente. Está na página de interesse. Bom. Para inserir um. Um arquivo aqui. Eu vou deixar para uma próxima aula. Então acompanhe o canal. Embaixo. Tem na descrição. Tem o playlist desse assunto. Como também nos cards. E na tela final. Você acompanhe as informações. E as novidades. Como que eu vou salvar. Essa prancha aqui. Do SketchUp. No layout. Vem aqui em arquivo. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso salvar esse modelo aqui. Vem aqui em salvar como modelo. Que é interessante. E eu vou colocar aqui. Por exemplo. Tutoriais. Passando. O que é aconselhável? É aconselhável você sempre colocar. Nos meus modelos. Fica muito mais fácil de você encontrar. Modelos padrão. É o que vem no SketchUp mesmo. Mas quando você cria um modelo. Único. Seu exclusivamente. Você clica em meus modelos. Olha só. Onde que ele vai estar. Toda vez que você for abrir. Você vai encontrá-lo. Basicamente aqui. Nova. Meus modelos. E agora nós temos. Esse modelo pronto. Que você pode usar. Nos seus próximos projetos. Então fica muito mais fácil. Se você quiser colocar no modelo padrão. Basicamente você. Vai salvar como no modelo. Modelo padrão mesmo. Ok. Vai colocar o nome. Vou colocar aqui por exemplo. Até com a letra maiúscula no O. Para diferenciar do primeiro. Vou colocar aqui então. Vou salvar. E vamos verificar. Onde que ele foi parar. Aqui em Nova. Ficou em modelos padrão. E olha ele aqui. Com o maiúsculo. Também já está. Salvo aqui em modelos padrão. Tem como apagar esses modelos aqui. Posso apagar algum modelo? Tem. Vou deixar aqui no vídeo também. Um link. Para que vocês possam acessar. Se ficou uma dúvida. Deixe nos comentários. Mais uma vez eu informo. Que é proibido se inscrever no canal. Deixo aqui o meu forte abraço. E até breve.